9, 9, 1, 11, 14, 43, DDD 33, DDD 33, 9, 9, 1, 11, 14, 43, o recado do telespectador tá aqui no telão. Boa tarde, Nicomédias Felício. Tem marmitex P, P, M, G e GG. Isso é grande. Boa tarde, Nicomédias Felício. Ótima tarde a todos vocês. Estamos ligados neste programa que é o Melhor de Minas. Ótimo ano a vocês. Acho que vou comer um pouquinho. Um pouquinho? Ô, Belaí, você trouxe o pãozão que o Jairão já recomendou. Diz que é bom, viu, Lamoni? Bom, diz que é bom. Manda um pra mim aqui, ô, Belaí. Oxi, trouxe um negócio pro Jairão, não me entregou? É, o Jairão comprou, né? O Jairão ganhou nada, não. Eu também não quero ganhar, não. Quero comprar, rapaz. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô bem, tô joia. Assiste todos os dias o seu programa, que é o Melhor da Tarde. Não troque o seu programa por nenhum outro. Um forte abraço. Alex Mota. Tamo junto, Alex. Não me abandona, não, hein? Me segue lá no Instagram. Arroba Nicomédias Feliz. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Feliz Ano Novo. Obrigado pra você também. Manda um balanço aqui pra nós no Viriato. Então, Flotone, Viriato pediu. Estamos te assistindo. Balança, Viriato. Um beijo pra turma de Tio 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 aí, ó. Tamo junto, Edna. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia de Tambacuri. Manda um abraço pros meus filhos Ian Lucas, Esther Emanuele e Valentim Noah. Estamos sempre ligados no teu programa. Você é mil falando nisso. Ah, a senhora lá, Jarão, mandou mensagem pra mim, falando que eu não sou 999, não. Eu sou mil mesmo. É, disse que pode falar normal. Voltou então, né? Voltamos à programação normal. Eu sou mil. Beijo no teu coração. Eu falei pra ela, vou falar seu nome lá. Ela falou assim, pode falar. Não tem problema, não. Amor. A resenha é só entre nós. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra Bianca, para o Maciel e para a Manu. Beijo, Nico. Aqui é a Silvia. Oi, Silvia. Você tá onde, hein? Um beijo pra todos vocês aí. Acho que eles estão na foto ali, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Um salve aí para o Balanço Geral aqui do Morro do Cemitério. Tamo junto. Tamo junto. Balança o Morro do Cemitério ano que vem. Ano que vem não, já estamos em 2023, né? É no Morro... Não, vou no cemitério, não. Vou no Morro do Cemitério. Aqui, ó. Morro do Cemitério. Lá que eu vou. Lá em Taflotone. É. Vou lá ajudar o Fantô a distribuir brinquedo lá. Ele, o Sargento Micael. Oi, Nico. Sou o Miguel, do bairro Altinópolis. Eu e minha irmã Maria assistimos o seu programa todos os dias. Você e sua equipe são mil. Tá liberado. Mil. Miguel, um beijo pra você. E pra Maria, sua irmã. Nós estamos juntos. Grande Tinopão. Minha irmã tá lá. Gildinha. Ó, Gildinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Tambacuri, mas moro em Valadares desde 2000. Aí sim, ó. Então já tem o quê? 22 anos que eu moro aqui, Lamoni? Já conheço Valadares todo na palma da mão, né? Oxe. Estou aqui em Tambacuri, na casa da minha mãe. É. Moro aqui, mas tem que ir lá na mamãe de vez em quando, né? Comer aquela mandioquinha cozida. Feliz 2023 pra você e toda a equipe. Mary Santos. Beijo pra você. Um beijo pra sua mamãe. Qual que é o nome da sua mamãe? Você não falou aí, ó. Manda o nome da sua mamãe aí. Vai que eu passo em Tambacuri, né? Tem que saber. Eu sou amigo da Mary Santos. É, sua filha. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha avó, Justina Maria. Ela não perde um programa seu. Ela te admira muito. Aí sim, vovó. Justina Maria não me abandona, não, hein? Somos daqui de GV, Jardim Pérola. Um beijo pra você. A Isa que tá assinando ali no Avatar. Boa tarde, Nico. Sou Adriene de Telflotone. Manda um abraço pro pessoal da Secretaria de Saúde de Telflotone, Hospital Raimundo Gobira. E pra minha família, todo mundo da Secretaria de Saúde de Telflotone, do Hospital Raimundo Gobira. Pra quem mais? E pra família da Adriene em Tchotchó. Todo mundo abraçado. Minha sogra, Neuza. Ah, e seu Jovi. Obrigado. Ô, jovem, né? Jovi. Obrigado. Um abraço a todos aí da sua equipe. O beijo é mil. Tá liberado. É mil. Beijo, Adriene. Boa tarde, Nico. Sou José Marques de Telflotone. Passando pra desejar a você e sua equipe um feliz 2020. Que Deus abençoe você e sua família. Sou seu fã. Amém? Tamo junto, caroto. Não me abandona não, hein? Você é nota mil. Temos que orar muito nesses últimos tempos. É, tem que orar falando nisso. Um amigo meu me contou. Que a mulher de um amigo dele contou. Que o amigo dele contou. Vocês entenderam? Viu, Dias? Presta atenção aqui. Um amigo meu me contou. Que uma amiga dele contou. Que o marido dela contou pra ela. Que não acha legal eu dançar. Não, porque eu sou da igreja. Ah, espia isso? Ah. Por quê? Porque eu sou da igreja que eu tenho que dançar? Não, uma coisa é uma coisa dessa. É isso mesmo. Tem que dançar mesmo. É porque eu sou feliz, oi. 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 Oi.